Como todos sabem, a Terra é o único planeta em nosso Sistema Solar onde a vida pode existir. Isso tem a ver com o fato de que a distância entre a Terra e o Sol não está nem muito longe, nem muito perto. Uma distância ideal. Olá, pessoal! Mas e se os outros planetas também estivessem na distância ideal? Bem-vindos ao nosso canal! Acreditamos que toda pergunta tem um significado. Vamos tentar imaginar como seria juntos? Então, vamos começar! Qual é a zona ideal? Cada estrela tem uma zona habitável, também conhecida como zona Gold Locks. Essa é a área na qual a água líquida pode existir na superfície do planeta, ou seja, uma área que não está nem muito perto, nem muito longe da estrela. A órbita do planeta deve estar dentro dessa zona. A zona habitável não é uma área com limites claros, mas é altamente dependente das condições do próprio planeta. Por exemplo, existem áreas em nosso planeta onde a temperatura não sobe acima de 0 grau Celsius, ou seja, onde não existe água líquida, como na Antártica. Na história geológica da Terra, houve períodos em que o planeta ficou completamente congelado, como a idade do gelo uroniana, a 2,5 bilhões de anos. Mas isso não significa que a Terra tenha saído da zona habitável. Por outro lado, pode haver casos em que um planeta, além da borda externa da zona habitável, tem uma densa nuvem de gases de efeito estufa que mantém a temperatura da superfície confortável. Diante disso, o conceito de zona habitável pode ser mais fácil de entender se o interpretarmos de trás para frente. Em outras palavras, não há água líquida em um planeta que esteja muito fora da zona habitável. Isso significa que não pode haver vida semelhante à da Terra na superfície daquele planeta. Nenhuma quantidade de gases de efeito estufa pode salvar um corpo celestial como Plutão. Assim, os limites da zona habitável são bastante vagos. Se há apenas uma coisa que pode ser dita com certeza sobre o Sistema Solar, é que a Terra está quase no centro da zona habitável. Também Vênus está na zona habitável do Sol. Especialistas calculam que se Vênus tivesse uma atmosfera como a da Terra, a temperatura média em Vênus seria de aproximadamente 26 graus Celsius. A temperatura média atual na Terra é de 15 graus Celsius. Isso significa que em Vênus, especialmente na área equatorial, é possível viver suficientemente bem, embora um pouco mais quente. Marte também está na zona habitável. Marte é um pouco frio hoje, mas isso é porque não tem uma atmosfera normal. Quando Marte ainda não havia perdido sua atmosfera, havia água líquida lá. Já há muitas provas disso. Em poucas palavras, o fato de o planeta estar na zona habitável não significa nada. Por exemplo, a temperatura de Vênus é mais alta do que a de Mercúrio, que está muito próxima ao Sol devido ao efeito estufa. Portanto, se os outros planetas estão na zona Gold Locks, eles não são necessariamente adequados para a vida. No entanto, alguns planetas sofrerão ligeiras alterações. E vamos abordar alguns exemplos específicos disso no próximo capítulo desse vídeo. Brincando com as órbitas Queremos fazer uma pequena experiência aqui. Vamos tentar colocar vários objetos na zona habitável do Sistema Solar e simular as mudanças que ocorrem por lá. Vamos começar com Mercúrio. Este planeta é o único planeta além do limite interno, e não externo, da zona habitável. Se Mercúrio for colocado na zona habitável, nenhuma mudança ocorreria. Não. Na verdade, Mercúrio ainda teria algumas mudanças. Por exemplo, não estaria tão quente durante o dia. Atualmente, a temperatura no lado positivo de Mercúrio pode ser superior a 400 graus Celsius. Se Mercúrio estivesse em órbita ao redor da Terra, provavelmente teria temperaturas semelhantes às da Lua. A Lua sobe para apenas 127 graus durante o dia. Uma coisa que a Lua e Mercúrio têm em comum é que eles não têm nenhuma atmosfera estável. Vejamos a seguir Ceres. Alguns cientistas acreditam que Ceres já está dentro da zona habitável, mas isso é uma estimativa otimista demais. Primeiro, se Ceres, o maior quase-planeta, estivesse em algum lugar na órbita da Terra, seria consideravelmente mais quente. A temperatura atual em Ceres nunca excede 38 graus negativos, mesmo durante a luz do dia de verão. Mas se ela se movesse para a órbita da Terra, a temperatura ainda seria semelhante à da Lua. Sim, porque Ceres, como Mercúrio, quase não têm atmosfera. Há uma pequena quantidade de gelo de água na superfície de Ceres. Como mencionamos anteriormente, Ceres não têm atmosfera. Portanto, quando o gelo é aquecido a temperaturas acima de 0 graus Celsius, ele começa a se sublimar. Ou seja, o gelo não entra em estado líquido, mas diretamente em um gás. Por um tempo, uma película atmosférica feita de vapor de água poderia se formar em Ceres. Mas essa película seria muito diluída e logo se dissiparia no espaço. A gravidade de Ceres é insuficiente para sustentar uma atmosfera. Depois disso, Ceres permaneceria uma bola de pedra sem vida, mas na verdade se tornaria um pouco mais leve. Júpiter é o próximo. Quando Júpiter estiver aquecido, não parecerá mais do modo como estamos acostumados a vê-lo. Essa tonalidade marrom em Júpiter é o resultado da coloração de nuvens de solina, formada de grãos de compostos congelados como o amoníaco e sulfeto de hidrogênio amônio. Essas nuvens se tornam nuvens normais com gases amônia como componente acima de 0 graus Celsius, e a solina se decompõe. Eventualmente, Júpiter assumiria uma cor azul ou verde. E quanto aos satélites de Júpiter? Alguns dos satélites, como os pequenos pedaços de gelo, simplesmente derreteriam com o tempo. Os satélites maiores permaneceriam, mas seriam um pouco mais leves, assim como Ceres. O pior é a Europa. Dentro de alguns milhões de anos, o Sol derreteria completamente a crosta gelada, deixando os oceanos desprotegidos. Este oceano iria evaporar com o tempo. Saturno também assumiria uma cor azul dentro da zona habitável. Também perderia seus anéis ao mesmo tempo. E como Júpiter, perderia seus satélites gelados. Dos satélites de Saturno, o mais severamente afetado seria naturalmente o Titã. Titã é capaz de manter uma atmosfera composta de nitrogênio e metano e uma hidrosfera composta de hidrocarbonetos líquidos porque está a uma distância suficiente do Sol. Portanto, na zona habitável, ela sofreria um destino semelhante ao de Marte. Como a atmosfera é mais aquecida, tornaria-se mais difícil manter sua fraca gravidade e seria ainda mais fortemente soprada pelos ventos solares. Os oceanos de Titã ferveriam e evaporariam, sofrendo o mesmo destino que a atmosfera. Eventualmente, Titã se tornaria uma bola de pedra solitária. O mesmo aconteceria com Urano e Netuno, como com Júpiter e Saturno. A composição atmosférica mudaria, com menos nuvens de metano e amoníaco, e mais vapor de água. Entre os satélites, Miranda e outros teriam destinos interessantes. Miranda, um satélite de Urano, é o Frankenstein do universo, por assim dizer. A natureza não uniforme da sua superfície levou até mesmo alguns cientistas a acreditar que ela é composta de vários corpos colados uns aos outros. Quando aquecido e muito derretido, Miranda pode quebrar em pedaços. Além disso, Triton primeiro perderia seus famosos vulcões e, eventualmente, começaria a derreter. Como o principal ingrediente de Triton é o gelo, o que acabaria restando depois é uma grande questão. Talvez Triton se tornaria uma faixa de vapor de água, amônia e nitrogênio, estendendo-se por uma nova órbita ao redor de Netuno. Nada de particularmente interessante aconteceria nos corpos externos do sistema solar. Plutão e Charon, como séries, perderiam vapor de água e se tornaria um pouco mais leves. Outros corpos feitos de gelo derreteriam completamente. E isso conclui o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E como vocês puderam perceber, em geral, mesmo que um corpo celeste qualquer esteja dentro da zona habitável, isso não quer dizer que ele pode ser um berço da vida. Existem muitas razões pelas quais a vida só surgiu na Terra. A posição correta dos planetas é um fator importante, mas essa não é a única razão. Devemos ter isso em mente ao procurarmos por exoplanetas potencialmente adequados para a vida. Por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like por aqui. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. É claro, por favor, nos diga o que você achou desse vídeo na sessão de comentários. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Obrigado, ficamos por aqui e nos vemos novamente em breve aqui no nosso canal Pipa. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!